Duas excelentes notícias no Flamengo. Novo atacante é oferecido ao Mengão para substituir Pedro. Por falar em Pedro, o Departamento Médico do Flamengo espera o joelho do atacante desinchar para marcar cirurgia. Carlos Alcaraz é denunciado pelo STJD e pode desfalcar o Mengão de 4 a 6 jogos. Fala, meus amigos e minhas amigas. Beleza, bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Canal Flazueiro, eu estou chegando com tudo na manhã deste sabadão. E eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o clube de regatas do Flamengo. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, meus amigos, minhas amigas, tem um botão aqui embaixo escrito INSCREVA-SE. É muito importante para o nosso trabalho e também muito importante para o nosso crescimento que você se inscreva no canal. Você não paga absolutamente nada por isso e ajuda demais a gente. Então, se você não é inscrito, se inscreve no canal, acione o sino da notificação e deixa aí o seu like. Vamos às notícias do Flamengo, eu tenho muita coisa para falar com vocês. Já vou começar o vídeo falando da situação do Pedro, que o departamento médico do Flamengo espera o joelho do jogador desinchar para poder marcar os próximos passos da cirurgia do jogador. A expectativa é que o jogador fique de oito meses até um ano fora dos gramados. Como a lesão foi muito recente, tem que esperar os joelhos desinchar. Acredito eu que o Pedro deve estar tratando com algum anti-inflamatório para desinflamar ali o local da lesão. E aí depois que desinflamar, com certeza vai começar o procedimento aí para poder o Pedro passar pela cirurgia e o que a gente espera é que o Pedro esteja bem o mais rápido possível. Por falar em Pedro, deixa eu falar logo sobre a situação da CBF, porque o Flamengo acionou a CBF na FIFA para ter ali parte do prejuízo financeiro recuperado, né? Porque é assim, o Pedro vai ficar fora de seis meses a um ano e o Flamengo vai continuar, obviamente, pagando o salário do jogador. O Flamengo vai continuar pagando os vencimentos do jogador normal. E aí o que acontece é, o Flamengo foi até a FIFA, acionou ali a FIFA para tentar resolver junto com a CBF, para a CBF ou dividir esse custo com o Flamengo ou pagar até mesmo esse custo de forma integral. O fato, Pedro jogou contra o Corinthians do Minho, não saiu lesionado, não saiu machucado e se apresentou inteiro lá em Curitiba ao técnico Dorival Júnior. O Flamengo deu a CBF um jogador inteiro e recebeu da CBF um jogador com uma lesão séria que deve ficar até um ano fora dos gramados. Esse é o fato. Bom, vamos mudar de assunto aqui agora, falar sobre Charlie Alcaraz, né? Porque foi denunciado pelo STJD ontem. O STJD apresentou as denúncias para julgamento, né? Denunciou tanto o Flamengo como instituição, como o Carlos Alcaraz. Também denunciou o Yuri Alberto, denunciou o Fabinho Soldado, Emiliano Dias, denunciou outros lá jogadores do Corinthians. O Carlos Alcaraz, por ter lá dado um soco na cara do jogador do Corinthians, pode ficar de quatro a seis jogos suspenso. E aí o Flamengo já começa a trabalhar ali o seu departamento jurídico para, se caso o jogador tomar essa punição, tentar entrar aí com um efeito suspensivo para que ele possa jogar pelo menos próximos jogos do Campeonato Brasileiro. Que aí é brincadeira. A gente contrata o Alcaraz, maior contratação da história do Flamengo. E o cara no primeiro jogo, mano, faz uma falta, faz uma falta não, dá um soco na cara do outro jogador e acaba sendo expulso e podendo ficar ainda mais jogos fora. Contra o Vasco já é certo que aquela suspensão automática ele não vai jogar. Por falar em jogo contra o Vasco, no dia 15, deixa eu falar sobre Alexandre e Gonzalo Plata. Esses estão treinando e devem estar à disposição do técnico Tite nessa partida, inclusive deve ser a estreia do Alexandre, já que o Ayrton Lucas, se não me engano, tomou o terceiro cartão amarelo contra o Corinthians e não vai poder jogar essa partida. Ao que tudo indica, Alexandre deve fazer a sua estreia contra o Vasco da Gama no dia 15, semana que vem, no Maracanã. Bom, vamos mudar o assunto aqui agora. Vamos falar sobre a situação do Léo Pereira e do Gabigol, porque isso aí já é a primeira das excelentes notícias que eu tenho que dar no vídeo. Léo Pereira e do Gabigol treinaram normalmente ontem junto com o grupo, o que significa? Estão recuperados, estão bem e também deve estar à disposição do técnico Tite. Nessa partida já contra o Bahia, quinta-feira, o Flamengo vai estar desfalcado. O Flamengo ainda corre ali contra o tempo para ver se consegue recuperar o De La Cruz e o Arrascaeta, que aí já vai estar bem menos desfalcado. O Gerson está lá com a seleção, ontem jogou ali alguns minutos do segundo tempo. Não sabemos se o Dorival vai colocar ele para jogar terça contra o Paraguai ou não. Tomara que não coloque, que aí ele chega inteiro para poder jogar na quinta-feira e formaria aquela trinca do meio ali, a Arrasca dela e Gerson. Vamos ver como é que vai ficar também tudo isso. Mas a primeira das duas excelentes notícias é que Gabigol e Léo Pereira voltaram aos treinos. Caso o Flamengo até segunda-feira não contrate ninguém, meus amigos, Gabigol vai ser aí o substituto do Pedro. É a chance também do Gabigol. O Gabigol reclamou algumas vezes de não ter minutos e tal. É a oportunidade dele. E a gente torce aí para que ele aproveite a oportunidade. Que oportunidade está batendo de novo na porta dele aí, que ele jogue o melhor futebol dele desde quando ele chegou no Flamengo. Bom, vamos mudar de assunto aqui agora. Deixa eu falar sobre a outra excelente notícia. Porque o Chola, nigeriano, que torcedor brasileiro gosta muito dele e tal, ele estava com o visto vencendo. E aí o que aconteceu foi o seguinte, ele poderia ficar só mais seis meses, se não me engano, né? Ele teria um visto só com validade de seis meses, o último visto que ele tirou, que vencia agora em setembro. O Flamengo entrou com um pedido no governo federal pela renovação de visto do jogador e pediu para o jogador um visto de residência. De modo que o jogador agora pode ficar cinco anos no Brasil esse visto sendo concedido. Normalmente é concedido, o próprio governo federal ali já sabe o motivo que o cara está aqui, tem residência, tem trabalho, tem tudo. E aí normalmente esse visto ele é concedido, é jogador, o Flamengo é uma grande instituição também fazendo esse pedido. Agora, a parte boa dessa notícia é, a gente esteve muito próximo de perder esse jogador. Inclusive para o Atlético Mineiro, o Flamengo conseguiu, o Felipe Luiz na verdade, conseguiu convencer a diretoria de não deixar ele ir embora, de segurar ele. Conseguiu convencer a diretoria de manter o atleta e graças a Deus o atleta foi mantido e agora aí vai ter o seu visto renovado para permanecer no Flamengo. Bom, vamos falar de atacante oferecido ao Mengão, porque a informação que a Raíssa Simplício trouxe no Goal é que Maximiliano Gomes, ex-jogador do Valência, que estava no Trabzopor da Turquia, eu acho que é assim que se fala, ele estava agora jogando no futebol turco, o contrato dele acabou e não foi renovado, ele está livre no mercado e ele foi oferecido ao Flamengo, é um uruguaio, ele tem características muito parecidas com a do Pedro. O que está pegando na possível contratação do Maximiliano Gomes é o desempenho recente do atacante, que foi muito abaixo do esperado, ele estava numa péssima fase jogando lá no futebol turco, ele vinha num momento muito difícil, numa fase muito ruim. É isso que liga ali um sinal de alerta com o jogador, com uma possível contratação do jogador aqui no Flamengo. Mas, por um outro lado, é um jogador que chegaria bem mais barato, por exemplo, do que Antony Marcial, que é uma opção ainda para o Flamengo, ontem Fabrício Romano trouxe a informação de que o Flamengo está negociando com o Marcial. O Marcial é o seguinte, chega mais caro, porém o jogador com mais qualidade, tem um histórico também de lesões, tem que ficar atento com isso. O Maximiliano chega mais barato, mas é aquilo, o jogador vive uma má fase, teve o seu contrato não renovado por conta dessa má fase, então tudo isso conta e tem que ser pesado na balança. Eu queria pedir para você compartilhar esse vídeo, queria muito pedir para você compartilhar o vídeo que você trouxesse o máximo de rubro-negros para cá, é muito importante, queria pedir também para você que não é inscrito no canal, para se inscrever no canal, acionar o sino da notificação e deixar o seu like. É muito importante para o nosso trabalho, também muito importante para o nosso crescimento, que você se inscreva, tá certo? Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por tudo, se você ainda não se inscreveu aí, se inscreve, em qualquer momento a gente está de volta aí com mais notícias e mais informações do nosso Mengão. Valeu galera, tamo junto, vocês já sabem, é nóis, valeu!